Bairro a Bairro de hoje esteve no Vila Biquinhas, região noroeste da capital. Um morador sofre, viu? Esgota a céu aberto, uma complicação danada. No local deveria haver uma avenida. E por enquanto, as obras não passam do quê? Do nada. Só isso aí que você tá vendo. Vamos lá, balança aí. Hoje o Bairro a Bairro é comigo. Azaf tá lá com o merecido descanso, né, tadinho? Vamos facilitar pra ele também. E eu já vou pedir pro Alan, nosso cinegrafista, mostrar esse pedaço aqui embaixo. E nós vamos soltar aí também as imagens de uma idosa. Ela despencou ali de cima, onde tem aquela carcaça ali de veículo. E ela caiu até embaixo, onde passa esse córrego. Olha lá, a dificuldade pra descer, de onde que ela caiu, ó. Olha lá, olha a dona ali embaixo lá, gente, ó. É um absurdo um trem desse, ó. Onde tem esse córrego aí, que é esgoto, antes fosse, né, uma minazinha de água, como já foi há 50 anos, segundo os moradores aqui. É um esgoto com lixo, com dejetos, muita sujeira. Ela caiu, foi socorrida. É uma pessoa com dificuldade de locomoção. Ela se desequilibrou e caiu ali embaixo, ficou ferida. Olha só os bombeiros, o trabalho que eles estão tendo pra poder chegar aqui, ó. E esse lugar, onde tem esse esgoto, deveria ser uma avenida. Uma avenida que ligaria justamente aqui, a região do Planalto, até a Pampulha. Mas, segundo o seu Dalton, que tá aqui comigo, esse é um problema que já dura pelo menos 30 anos. Nada de solução, os moradores ficam sem acesso, e aí os problemas surgem aí decorrentes desse esgoto, né, que é o mato, mosquito. Ô gente, quem aí já pegou chikungunya, dengue? Eu, 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 minha filha. A gente já encontrou bastante escorpião, inclusive tem um almeia aqui. Os escorpiões saem daqui e vão pra almeia. São pelo menos 200 famílias que são impactadas aí por essa falta aqui de canalização da avenida que foi prometida e nunca foi feita. E aqui de dentro do quintal do seu Dalton, a gente já vai conseguir sair na rua e mostrar um panorama maior aí desse problema. Aqui é até difícil o acesso, porque na verdade não existe o acesso. A gente tem aqui uma galeria, igual o Alan vai mostrar aqui pra gente, e ali embaixo é onde antigamente, por isso que o bairro chama Vila Biquinhas, porque aqui antigamente passava uma mina. O seu Dalton disse que tá aqui há 50 anos e ele já acompanha esse problema há muitos anos. Ele disse que de 30 anos pra cá a situação começou com essa poluição, não é isso? Isso, esse tempo todo e só tá piorando, né? Muito lixo, entulho também, o pessoal acaba jogando, outros são trazidos aqui pela enxurrada, e especialmente quando chove, o nível da água sobe, né? E isso acaba causando aí um alagamento aí na região, o pessoal fica na bronca aí, porque também acaba desbarrancando todo o local. Se eu puder fazer uma galeria aqui, é colocar um muro de um lado, o outro pra segurar, pra não desbarrancar, e fazer um pessoal passar aqui, menino de escola, e o colégio é mesmo aqui do lado, ó. Eles vêm cá, época de campanha, né? Vêm político, vem diretor da regional, diz que vai fazer, que é isso, aquilo, outro, mas nada, ninguém faz nada. Será que a gente vai precisar interditar isso daqui? Sim! Ixi! Vou pegar aqui a plaquinha emprestada do meu amigo Azaf Alcântara, e vamos lá, ó. Vou botar bem aqui embaixo, pra mostrar mesmo que tá interditado. Vamos lá, peraí. Muito bem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o ano passado foi feito um trabalho de contenção de encostas às margens do córrego, e explicou que vai captar recursos pra licitação de obras de esgotamento sanitário no local. Já a Copaz informou que em maio vai iniciar a implantação de interceptores e elevatórios de esgoto. A previsão é de que a etapa seja concluída em outubro deste ano, e vamos voltar lá depois, em outubro deste ano.